Agora vamos começar com a palestra da professora Irene Maluf. A sua está aqui. Cadê a sua, professora? Então vamos lá. Palestra Funções Executivas e Metacognição na Sala de Aula. Aplicabilidade na Prática Escolar. Professora doutora Irene Maluf é pedagoga e especialista em educação especial. Psicopedagogia e Neuroaprendizagem. Foi presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia Triênio 2005-2007, da qual é atuante membro do Conselho Vitalício e assessora de comunicação e divulgação. Organizadora, co-organizadora e autora de diversas publicações no Brasil e exterior e autora de diversos artigos na área da psicopedagogia e neuroaprendizagem em revistas nacionais e internacionais. Sócia honória da Associação Portuguesa de Psicopedagogos. Trabalha em consultório particular desde 1976, com experiência na área de educação regular e especial, ênfase em psicopedagogia e neuroaprendizagem. Diretora do Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional em Psicopedagogia e Neuroaprendizagem. É coordenadora pedagógica dos cursos de pós-graduação Lato Senso do Instituto Saber Cultura FTD Núcleos Sul e Sudeste Brasileiro em Neuroaprendizagem e Transtorno do Aprender, Psicomotricidade, Cognição e Psicopedagogia desde 2009. Bem-vinda, professora. É uma honra a sua presença aqui conosco nesse evento tão importante para todos da educação. Eu que agradeço. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês, vendo muitas pessoas conhecidas, queridas, com muita saudade e conhecendo novas pessoas. A razão que me trouxe até aqui foi falar sobre funções executivas e metacognição na sala de aula. E alguém me perguntou, por que não na clínica? Porque na clínica eu já falei, né? Mas por que na sala de aula me parece que a gente atinge um número muito maior de crianças? Tanto aquelas crianças que não têm problemas de aprendizagem, como aquelas que têm e aquelas que estão em risco e que o professor, a escola, é responsável pela sua identificação. E mais que isso, é o professor. Somos nós, na sala de aula, que estamos à frente dos problemas de aprendizagem, lidando com suas dificuldades no dia a dia. Diferentemente do profissional que está fora da sala de aula. Então, eu me preocupei, primeiro, em trazer algumas questões relacionadas ao desenvolvimento das funções executivas e metacognição, para, finalmente, trazer algumas sugestões práticas para o dia a dia de todos nós. Vamos lá. Opa, para cá, né? Muito bem. A escola, como grande responsável, ela sempre foi aberta como uma instituição social responsável pela transmissão das informações, dos conhecimentos, valores, cultura, etc. A escola é e sempre foi responsável pela formação do cidadão pela formação do homem que produz. Só que, hoje, nós sabemos que, tão importante, ou mais ainda, do que aquilo que se ensina, porque as informações estão disponíveis com uma facilidade que nunca houve na história, tão mais importante do que se ensina e aquilo do que se aprende é aquilo como se ensina e como se aprende. Ou seja, a questão hoje é o como, qual é a forma de, qual é a melhor forma de. As habilidades cognitivas, elas já estão presentes desde o nascimento e elas vão começar realmente a se aprimorar quando a criança está ali no final da pré-escola, com 4, 5 anos de idade. Quando a criança está por volta de 6 a 9 anos, então, nessa faixa, há um amadurecimento e a criança já tem as funções cognitivas, tais como as terá quando adultas. Então, todas nós temos, basicamente, nossas funções cognitivas como as tínhamos por volta de 6, 9 anos. O que mudou foram outras coisas. O cérebro produz... Quando a gente nasce, o nosso cérebro, como todo mundo sabe, tem pouca quantidade de neurônios formados. É necessária estimulação externa, as trocas do cérebro com o meio ambiente para que se formem as sinapses. Então, no nascimento, essas sinapses, elas são poucas. Quando a criança tem por volta de 6 anos, existe uma espécie de um grande emaranhado de sinapses. Por quê? O nosso cérebro, ele vai produzindo sinapses à medida que o bebê começa a ter contato e estimulação. Só que essas sinapses, nem todas são formadas dentro de uma certa coerência e nem sempre serão usadas novamente. Então, existe uma economia cerebral, uma espécie de um limparmário aos 6 anos de idade ou por volta dos 6 anos. Quando, então, existe essa primeira poda neural em que aqueles neurônios, aquelas sinapses, que são as ligações entre os neurônios, que não são usadas, não são aproveitadas, não são úteis, elas são tiradas para que se crie o sistema nervoso eficiente e para que o funcionamento motor e cognitivo se torne flexível e avançado. E nessa idade, então, entra a educação formal, a leitura, a escrita, e a criança começa a ser mais exigida. Então, ela precisa ter um cérebro adequado a esse movimento. De alguma forma, eu trouxe aqui, são três desenhos, mas fica fácil a gente perceber. De alguma forma, tudo funciona da maneira que, quando existe uma aprendizagem, o cérebro se modifica. Notícia, nenhuma de nós vai sair daqui com o cérebro exatamente como entrou. Nem do ponto de vista estrutural, porque vão se formar novas sinapses, nem do ponto de vista funcional, porque tudo que se aprende modifica o que se aprendeu anteriormente. E o treino vai aumentando essas sinapses. De modo que, do zero aos cinco anos, quando a criança parece um scannerzinho, olhando tudo, mexendo tudo, nessa fase da vida, vão se formando muitas sinapses, a aprendizagem é extremamente rápida. A gente não fala sempre, nossa, pequenininho, aprende num instante. Não é isso? Então, existe o desenvolvimento das habilidades cognitivas de uma forma mais intensa. Coisa que, dos seis aos onze anos, depois da poda, a intensidade não é tão grande, mas a eficiência é. Quando a criança está no ensino, fundamental, certo? E existe a consolidação das habilidades já adquiridas. Na adolescência, a coisa prossegue de uma forma em que existe o crescimento do lobo frontal, onde se desenvolvem as funções executivas. As funções executivas, elas, digamos, estão dentro das funções cognitivas. E um desenvolvimento importante das funções executivas a saber é que ele só termina por volta dos 21 anos de idade, porque é a área cerebral que mais tarde amadurece. Então, tendo visto tudo isso, a gente pode dizer que nós, adultos, como professores e pais, temos uma grande responsabilidade, que é aquela de guiar, de emprestar as nossas funções cognitivas para as crianças, porque elas ainda não as têm desenvolvidas. E é isso que o professor faz. Ele é um tutor, ele estabelece regras, rotinas, limites, dá piso, cometa, e a criança não é disléxica. Ela só troca mesmo porque ela está adivinhando. É uma criança que entrega toda a prova, toda a prova, sempre sem conferir. Às vezes, esquece de fazer a página 2, a página seguinte. Essas crianças têm problemas de controle inibitório. Na internet, tem vários filminhos maravilhosos sobre isso, que vale a pena a gente assistir também. A gente percebe, dos 4 aos 5, uma redução natural naquela obstinação, naquela fase da birra da criança. Por quê? Isso é o início do controle inibitório dela. Ela começa a se controlar, a não ser mais persistente, em seguir uma regra, quando a regra muda. Então, agora você pode brincar. Tudo bem. Agora você não pode mais brincar. Mudou a regra, só que ela permanece na regra que lhe dá mais prazer. Isso é uma obstinação, certo? Com 4 ou 5 anos, isso deve diminuir muito. E a criança começar, então, a respeitar as novas regras. pode usar critérios, já tem noção de critérios, de classificação, por exemplo. Por volta dos 7 anos de idade, elas podem aprender a ignorar estímulos periféricos. Por isso, gente, também por isso, é a idade da alfabetização. Porque ela é capaz de se prender a um estímulo, esquecendo os outros. Dos 10 aos 18, continuam desenvolvendo autocontrole. E os adultos, bem, os adultos, a gente não fala sobre isso, porque o terreno é escorregadio. Vamos lá. Funções executivas, a terceira e última parte que nós vamos falar hoje, que importa para a metacognição, é a flexibilidade cognitiva. Ora, o que é flexibilidade? É uma capacidade de mudança. De mudança da minha atenção e da minha cognição entre dimensões e aspectos distintos de uma mesma tarefa. Todo mundo aqui, eu garanto, que já fez aquele teste no qual aparece o nome da cor e só que você tem que falar a cor que aparece na tela. aquilo prova flexibilidade cognitiva. Como é que eu sei no dia a dia que o meu aluno tem dificuldade nessa área, por exemplo, ou vou desconfiar que pode ter? Quando ele tem dificuldade de se engajar em uma nova tarefa. Ele fica preso no raciocínio anterior, o que gera muita confusão conceitual. São crianças que, normalmente, a gente tem dificuldade de fazer a transposição de um conhecimento anteriormente aprendido, porque ele é muito rígido de pensamento. Não consegue buscar alternativas, portanto, não consegue buscar estratégias. E aí é que entra a questão da metacognição. Vocês podem imaginar esses direcionamentos para o raciocínio e para a ação dos seus alunos. Lembrando que diferentes partes do nosso cérebro se desenvolvem em tempos diferentes, o que determina capacidades de aprendizagem diferentes e comportamentos diferentes. Ou seja, é muito diferente ser professor do quarto ano e ser professor do primeiro ano. Estou certa? Então, é isso. E a gente tem que conhecer as razões pelas quais isso acontece para a gente até poder compreender melhor as nossas crianças. E conseguir, evidentemente, que o nosso trabalho seja sempre coroado de sucesso. Em relação às funções executivas, uma definição que eu acho muito tranquila e muito ótima para apresentações é dizer que elas são um conjunto de habilidades cognitivas necessárias para se aprender coisas novas. Para se raciocinar e para a gente se concentrar diante de um ambiente cheio de estímulos. A gente tem que fazer um filtro. E para isso nós precisamos das funções executivas. O desenvolvimento inicia-se, portanto, no primeiro ano de vida, vai aumentando ao longo da infância, se torna intenso aos seis, oito anos, quando tem aquela poda, e continua, como eu falei, até o final da adolescência, início da idade adulta. Muito bom. Podem ser organizadas como? Nós podemos dizer que fazem parte das funções executivas várias habilidades. Só que, para efeito da nossa conversa hoje, eu trouxe apenas a memória de trabalho, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, porque estas três são básicas para a aprendizagem escolar. De um modo bem singelo, o que é a memória de trabalho? É aquela habilidade que se tem de selecionar, sustentar e manipular uma informação mentalmente. Quando que eu sei que meu aluno tem dificuldade nisso? Quando, por exemplo, ele não é capaz de fazer um cálculo mental. Por exemplo, quanto é 3 mais 2? Hello? Tem alguém aí? Quanto é 3 mais 2? Ok, obrigada. Olha, a gente tem um monte de cartõezinhos aí, hein? Cuidado comigo. Então, é assim, quando o meu aluno não consegue fazer uma subtração silábica, sapato, sem o sa vira pato. E tem criança que não consegue, e não tem problemas fonoaudiológicos. Portanto, a questão dele é da memória de trabalho. Todas as crianças que têm transtornos e dificuldades de aprendizagem, todas, praticamente todas, têm problemas de memória de trabalho. A memória de trabalho é básica, é fundamental para que a gente mantenha um raciocínio. Ok? Funciona assim, mas rapidamente dizendo, dos 2 aos 3 anos, a criança é capaz de reter até 2 itens de informação. Então, eu falo, Chiquinho, ponha as bolas vermelhas nesta caixa e as azuis nesta outra. E a criança tem que ser capaz de se separar. Isso mostra a memória de trabalho aos 2 anos de idade. 4 ou 5 anos, a criança já é capaz de olhar para uma maçã de cera e saber que não é uma maçã para comer. Isso é memória de trabalho. Ela já viu maçã antes, ela sabe a diferença. E após os 9 anos, a criança já pode reter 6 itens de informação agrupada. Por exemplo, um telefone. É bom a gente saber esses dados, porque às vezes na sala de aula a gente fica preocupado. Será que ele está com desenvolvimento normal? Será que ele é distraído? Ou o problema é de memória? E a gente pensando nesses pequenos itens, a gente começa a fazer as distinções. Controle inibitório é a capacidade de autocontrole, de inibição, que hoje a gente fala que ninguém tem. Então, quando que a gente tem ou não tem inibição? A inibição é quando eu sou capaz de me prender a um determinado conhecimento, fato, acontecimento, esquecendo de tudo mais que está no resto, tudo mais que está acontecendo. e ser capaz de manter aquele comportamento. Então, por exemplo, uma criança que tem dificuldade de esperar a vez para falar na sala de aula. Você pergunta e ela já, enfocar um último estímulo. Então, você deu uma frase para ler, em vez de caneta, vem um tipo de educação, de ensino que nós privilegiamos hoje. Uma criança que tem dificuldade de buscar estratégias, sofre bastante. Então, o que a gente tem preconizado mais é que as crianças com menos de sete anos de idade brinquem e joguem muito, sejam realmente estimuladas no sentido de desenvolver essas habilidades cognitivas e executivas antes de qualquer preocupação com o conhecimento acadêmico, para o qual tem muito tempo pela frente. E esse pensamento, ele é embasado em várias pesquisas e esse pensamento é posto na prática em países como a Finlândia, por exemplo. A gente percebe que a criança, de dois a cinco anos, ela consegue alterar ações de acordo com a mudança de regras. Então, por exemplo, ao entrar na sala de aula, todo mundo tira os sapatos. Tem adulto que não faz isso, né? Todo dia chega e larga tudo, por exemplo, pela sala. Mas a gente sabe que, de dois a cinco anos, a gente pode ensinar os nossos alunos a entrarem na sala de aula e, por exemplo, pendurar a mochila, não sabemos? Então, a flexibilidade cognitiva, ela é fruto de um exercício diário. Entre dez e doze anos, a criança já começa a se adaptar melhor. Treze a dezoito, ela consegue mudar o foco e se adaptar a novas regras com facilidade, que é a fase que ela está exatamente no Fundamental 2 e no Ensino Médio, onde tem vários professores, várias exigências, várias agendas e a coisa tem que funcionar. Adulto, revê ações e planos em respostas a mudanças de circunstâncias. Então, eu cheguei aqui para falar às onze horas. Digamos que tivesse acontecido algum problema e eu tivesse que falar às onze e quinze. Eu ia ter que remodelar a minha apresentação. É uma flexibilidade mental. A gente tem que procurar, dentro do possível, se adaptar. Isso é coisa que adulto faz melhor. Então, nós temos que emprestar essas nossas habilidades para os nossos alunos, para eles conseguirem ter sucesso na escola. E esse sucesso se deve muito ao que se chama de metacognição. A metacognição, em poucas palavras, seria pensar como você está fazendo alguma coisa, como você está aprendendo tal coisa. Seria gerenciar suas metas que coordenam e monitoram suas atividades mentais. Então, eu quero, por exemplo, fazer um bolo. Mas, para fazer um bolo, o que eu tenho que fazer antes? Quais são as etapas, as sequências anteriores? O que eu devo providenciar? Ah, tá. Então, eu faço assim, 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 assim. Vocês se lembram daquela conversa que a criança tem com ela mesma? Bebê quer chocolate, bebê quer água, bebê quer banho, bebê não quer. Aquela conversa que você ouve a criança o tempo todo, quando é bem pequena, além de ser básica para desenvolvimento da memória de trabalho, esse autocolóquio, ele é importante para o desenvolvimento da metacognição, porque ele faz o agendamento e a sequencialização de atividades. É uma conquista evolutiva. O que significa isso? A gente não pode exigir que um bebê seja assim, a gente sabe que isso vai devagar, ou seja, acontece durante a evolução. É natural que aconteça? Natural. Só que ele precisa ser estimulado frente à complexidade da educação formal que nós temos hoje e, principalmente, a complexidade da fonte de informações que nós temos hoje. Então, mais do que nunca, é preciso ter um conhecimento organizado para que esse conhecimento seja mantido no nosso cérebro e para que esse conhecimento seja aplicado. Muito bem. Aprender, então, como maximizar, utilizar as nossas funções cognitivas, a gente faz isso mediante a tal capacidade metacognitiva. E acontecem coisas como de uma criança, por exemplo, que acha incrível tudo que pode sair de dentro de um lápis depois que ela pintou a parede da casa dela. Porque saiu do lápis. Percebe? Então, e não existe a metacognição ainda. Então, a gente percebe em certos comportamentos infantis a inexistência ou a existência dessas fases de desenvolvimento. De uma forma mais formalizada e para facilitar, eu fiz um quadrinho assim. Nós temos as funções executivas que fazem parte, portanto, das funções metacognitivas. Cadê os meus cartões? Olha, acontece que as funções executivas, elas são indispensáveis para auxiliar nas tarefas diárias, ok? Eu tenho que ter memória, tenho que ter flexibilidade, não tenho que ter? E tenho que planejar, não tenho? Enfim. Só que, para que tudo isso aconteça, tem que ter um gerente. Um gerente que sou eu mesmo. Então, eu tenho que pensar como é que eu vou trabalhar todas essas habilidades. Isso eu trabalho através da metacognição, que é, em relação a mim mesma, um autoconhecimento, ou seja, eu tenho que conhecer meus pontos fortes e fracos. Gente, vamos ser honestos, eu vou me meter a jogar basquete algum dia na minha vida? Não, eu tenho 1,55m, jamais. Então, a gente tem que conhecer os pontos fortes e os fracos, certo? Conhecimento da tarefa. Como executar a tarefa dentro de um certo tempo? Tem pessoas que vão fazer tudo. Vocês não conhecem a gente que vai fazer tudo e nunca faz nada? Não é que não tenha boa vontade, é que não calcula o tempo. O tempo vai passando, a pessoa se desgasta e ela acaba perdendo o foco da tarefa. Para a gente não perder o foco da tarefa e nem o tempo, é muito importante, muito importante, que a gente saiba selecionar estratégias. Quem trabalha com criança pequena sabe disso. A criança tem estratégias, entre aspas, ilógicas. Ela vai mudando a regra do jogo, ela vai fazendo qualquer coisa. E a gente é que tem que forçar que a regra seja a mesma, a gente tem que trabalhar aquela conduta dela, não é assim? Por conta das funções cognitivas dela. Então, aos poucos, ela vai desenvolver estratégias que são melhores para ela. O jogo que eu gosto demais de trabalhar no consultório, é o dominó. Porque o dominó coloca dois problemas ao mesmo tempo, um em cada ponta. E a criança tem que escolher a melhor estratégia para ela. Eu vou usar os meus dois ou vou usar os meus quatro? Depende, ela tem que pensar quantos dois ela tem de reserva e quantos quatro. O que mais convém, tem que pensar quantos o adversário tem. O cara a cara é um outro jogo excepcional para funções executivas. O Hora do Rush, o Pinguruí, são jogos que trabalham essas habilidades que a gente está falando aqui. Existe também uma questão chamada controle. Que é o controle para aprender. Olha, é muito mais fácil aprender o que eu gosto, sem dúvida nenhuma. E, segundo lugar, o nosso cérebro só aprende, só presta atenção naquilo que ele já ouviu falar antes. Eu sempre falo isso, se eu estivesse falando sobre física quântica, quantas de vocês, que provavelmente é um público de educação, estariam aqui sentado para ouvir? Pouquíssimas. E se eu estivesse falando em grego, quantas estariam aqui? Pouquíssimas. Todo mundo ia se lembrar que tinha que usar o telefone lá fora, certo? Porque é uma questão de ter interesse. Então, por que a gente acha que a criança tem que ser diferente? Não, a criança é igual. Só que, aos poucos, a gente aprende que tem que assistir aula de física até o fim, sim. Tem que fazer a lição de química até o fim, sim. Porque a gente aprende a adiar o quê? A recompensa. E isso, exatamente, é o controle que a criança adquire. E que a escola é a maior responsável por ele. Porque é a escola que traz, infelizmente, mais tarefas, digamos, complicadas, penosas para as crianças e que as faz aprenderem a frustrar, a esperar a recompensa, a adiar algumas coisas que ela normalmente gostaria que viessem mais depressa. Muito bem. Contas. Matemática. Criança olha e fala, nossa, não sei resolver isso. Será que ela não sabe mesmo? Quantas vezes a gente mesmo olha para alguma coisa e fala, nossa, não vai dar certo. Eu não estou entendendo nada. Eu não sei isso. Sou péssimo. Não vou conseguir fazer nada. Só que, na verdade, não é que a criança não sabe aprender ou que a gente não é capaz de ler um texto e compreender. Na verdade, é que a gente não tem ainda a metacognição totalmente desenvolvida e não se consegue fazer isso que é muito importante, gente. Muito. Refletir sobre alternativas diante dos desafios. Buscando conhecimentos anteriores, número um, e segundo, formulando novas hipóteses. Então, tem um desafio? O que eu sei sobre esse desafio? O que eu já ouvi falar sobre isso? Conheço alguma coisa sobre esse problema? Ou, será que eu consigo buscar novas hipóteses para solucionar? Será que tem novos caminhos para eu ir? É isso que é usar, principalmente, a metacognição e que, na escola, nós podemos fazer uso. Como que nós aprendemos? Eu acho que a pergunta é que todo mundo que trabalha com educação já se fez, pelo menos, uma vez na vida. Ou, se não faz uma vez na vida, faz todo dia. Ou eu faço toda hora, quando eu mudo de paciente. Quando a criança toma consciência daquilo que ela está fazendo, gente, ela toma domínio do que nós chamamos de metacognição. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui nesse momento? Qual é a minha tarefa mental nesse momento? O que eu me lembro de ter feito anteriormente? O que me levou até aqui? O que eu vou fazer com esse conhecimento posteriormente? Qual é o andamento que eu vou dar a isso? Por exemplo, num jogo de xadrez. Ilustra muito bem também essa questão da metacognição, assim como um jogo de damas, assim como o dominó, como eu disse. Por quê? São momentos do uso das estratégias. A palavra central da metacognição e da aprendizagem é estratégia. E nós temos dois tipos fundamentais, temos outros, mas dois fundamentais de estratégias que nós podemos desenvolver. As estratégias cognitivas e as metacognitivas. As cognitivas dizem respeito àquela pergunta que eu fiz para vocês. Quanto é 3 mais 2? Muito bem, como é que vocês sabem disso? Ah, aprendendo, como? Dá um exemplo aí para mim. Juntando coisas, eu vou repetir no que ela está falando. Juntando coisas, objetos, provavelmente 1, 2, 3, 4, 5, assim. Você está dizendo, é isso? O que mais que a gente pode fazer? Hum? Pelo conceito matemático. Qual o conceito matemático? A adição. Muito bem. Então, eu penso na adição. Estou somando coisas. Mas eu posso criar uma estratégia que tem até um nome antigo. Prova real. Falou nome antigo, tem alguém aí que já? Já? Já se lembrou? É isso aí mesmo. A prova real, que é uma estratégia matemática, um conhecimento que se adquire no concreto, depois se passa para o abstrato, e que é uma estratégia neta cognitiva. Certo? 3 mais 2 são 5, unicamente porque 5 menos 2 são? São? Muito bem. Então, resolvido esse problema, nós temos que pensar que essas estratégias funcionam em etapas diferentes. As cognitivas, ou seja, aquela que, olha, está aqui atrás, que está ligada ao resultado da tarefa, 3 mais 2 são 5, e não a eficiência ou a verificação. Portanto, ela tem 3 etapas fundamentais. A primeira é o ensaio. O que é o ensaio? É isso que a gente está fazendo aqui. Anotando, copiando, sublinhando as partes mais importantes. A segunda é a elaboração. Ou seja, peraí, o que a Irine está falando aí? Que o professor que veio antes estava falando também. E aquele que eu ouvi ontem estava falando. É a gente começar a elaborar aquele conhecimento. Então, aquele conhecimento começa a fazer um sentido pessoal para nós. Aquela informação começa a ser elaborada. E no terceiro é a gente selecionar, através de uma organização, as principais ideias, criando um mapa conceitual. Quando você faz um mapa conceitual, você está usando uma estratégia cognitiva. Aí, você segue para uma etapa mais complexa. Quando você entra na estratégia metacognitiva. Porque você faz o quê? Você planeja a solução de um problema. Você monitora. Estou indo bem? Não, estou indo mal. Isso aqui não está dando certo. Não, não é assim que faz. E, finalmente, eu regulo. Ou seja, eu reajusto a minha ação para mudanças. Afim que eu chegue ao sucesso. Então, no caso do dominó, por exemplo. Não, eu vou colocar essa peça aqui. Não, porque eu vou ficar sem ter uma peça igual de reserva. Ah, então deixa eu colocar do outro lado. Porque eu tenho peças de reserva. Então, eu vou regulando, eu vou monitorando e vou planejando a solução daquele problema, aquele desafio que eu tenho. Tem um fato muito interessante sobre metacognição que, às vezes, a gente se esquece. A metacognição, ela só é possível sobre aquilo que eu tenho conhecimento. Eu não consigo pensar, ter grandes ideias, me autogerenciar num assunto que eu não domino. Certo? Por isso que eu, por exemplo, jamais poderia pensar em construir um barco. Porque eu não faço a menor ideia por onde começa. A gente só tem metacognição sobre fatos que nós já temos algum aprendizado. Aprendizado básico, para que a gente possa trabalhar as estratégias. Então, um exemplo claro disso, para ninguém esquecer, é que um analfabeto, ele não desenvolve habilidades metacognitivas enquanto ele for analfabeto. Então, a criança pode desenvolver habilidades metacognitivas fazendo jogos, mas não dá para eu querer que ela desenvolva habilidades metacognitivas da leitura enquanto ela não souber ler. Compreensível, não é? Por isso, os professores têm que conhecer essas limitações do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. E assim como essa escada, que também é uma rampa, essa imagem me impressionou muito. Foi uma aluna minha que usou numa apresentação e eu pedi para ela. Porque, olha só, é uma escada que tem rampa, que tem acessos diferentes, tem corrimões, tem diversas formas, diversas possibilidades, soluções, estratégias que a gente pode usar para fazer com que os nossos alunos todos aprendam. Primeiro, a gente tem que fazer o seguinte. Nós temos que ter em mente quatro passos. O primeiro passo, meu e do meu aluno, é estou consciente do meu pensamento. Então, eu quero aprender equação do primeiro grau. Segundo, que passos eu dei para ensinar como eu fiz isso e como o meu aluno aprendeu? Terceiro, para que serve equação do primeiro grau? Quem não gosta de matemática, não respondam que vocês acabam com o meu pensamento. Quarto, aonde mais eu posso utilizar? Então, todo conhecimento tem que responder a essas quatro perguntas. E essas quatro perguntas, elas devem ser as perguntas iniciais e as finais de qualquer tarefa que exija a metacognição. Na prática, como eu faço? Bem, primeiro, aquela coisa conhecidíssima, que é organizar o ambiente da aprendizagem. O que quer dizer isso? Uma boa iluminação, saber selecionar materiais, saber organizar esses materiais, classificá-los, usar cor, caixas separadas, fazer com que a criança aprenda a organizar e reorganizar, ou seja, classificar e reclassificar o material de acordo com a forma que ela melhor se entenda com ele, que mais diga respeito a ela. E criar atividades diferenciadas com o mesmo material. Então, um copinho, pode ser um copinho, mas pode ser um barquinho, mas pode ser um avião, pode ser um elemento de contagem, pode ser muitas coisas. Isso facilita a flexibilização do pensamento dela. A segunda coisa importantíssima é o relógio. Digital ou analógico, ele marca o tempo do mesmo jeito. E eu acredito que esse é o pior problema do ser humano na atualidade. E as crianças também estão vindo assim, sem tempo. Todas as crianças que eu conheço não têm tempo para nada. É básico isso, parece natural nascer assim. Então, a gente tem que organizar a criança, ajudar a criança, tutorar a criança no sentido de que ela aprenda a antecipar as atividades que ela terá no dia. Como professores, nós temos que ter cuidado de mostrar a ela quais são as tarefas que ela tem, o tempo que ela dispõe e o descanso que ela terá também. Então, qual é o tempo de descanso, qual é o tempo de tarefa? Para manter a motivação, a atenção e diminuir a ansiedade. Não é à toa que a maior parte das crianças, quando perguntadas o que você gostaria de mudar na escola, elas todas querem aumentar o... Viu? Rever esse planejamento junto com seus alunos no final do dia. O que nós fizemos hoje? Cumprimos as nossas metas iniciais do dia ou não? Como nós vamos ter que fazer amanhã? Então, essa revisão que a gente, como adulto, faz no dia a dia da gente, a gente tem que fazer junto com a criança para que ela aprenda a fazer, aprenda a se automonitorar, desenvolva a sua metacognição. Como recursos? Gente, recursos, hoje, nós temos, assim, uma infinidade. E eu acho muito importante, e uso isso, inclusive, no meu curso, o fato de a gente mandar para o aluno o conteúdo que ele vai aprender na aula antes, para que ele tenha tempo de ler um texto, tenha tempo de perceber se ele sabe ou não sobre aquele assunto, se ele não precisa procurar um recurso extra antes da aula. Porque a gente sabe que o nosso cérebro, como eu já disse, só presta atenção naquilo que ele já conhece anteriormente. Então, se o aluno vai para a sala de aula, como se vocês viessem para cá sem saber qual era o programa, quem eram os oradores e os assuntos, tudo na base da surpresa, isso pode ser interessante por um certo tempo, mas logo acaba gerando uma ansiedade, um abandono, uma evasão. Porque as pessoas precisam, o nosso cérebro precisa desses conhecimentos. Então, você estuda em casa, vai para a sala de aula, tira suas dúvidas, aprofunda seus conhecimentos e depois você tem sim condições de ser avaliado. Chama-se de sala de aula invertida, de uma forma bem suave, mas é isso. Possibilitar, então, o uso de recursos tecnológicos em todas as circunstâncias, em todos os anos, para todos os alunos e muito especialmente para aqueles que precisam realmente, aqueles que têm problemas de aprendizagem, precisam de recursos extras, sim, de aprendizagem. E ter sempre em mente que ninguém aprende em bloco, a gente aprende pouco a pouco, porque a gente precisa de um tempo de assimilação. Então, usar recursos sensoriais mais possíveis, isso sempre foi parte da educação, usar recursos auditivos, visuais, sinestésicos, vestibulares, olfativos, gustativos, quanto mais a gente estimular diversas áreas, a multissensoralidade do aluno, mais fácil dele aprender. Recursos de propriocepção. Seriam assim, daqueles pequenos toques do aluno. Oi, você está prestando atenção? Olha aqui, bate na mesa, procura ajustar a cadeira da criança para ela não ficar com o pezinho pendurado, procura, acende, apaga a luz, muda a cor de alguma coisa, muda o lugar de projeção da tela, muda as carteiras de lugar, faz com que o aluno se sinta como um corpo todo aprendendo. Assim como permita, sim, que as crianças masquem chiclé, comam balas, mexam em canetinhas, porque crianças que têm TDAH principalmente, ou qualquer tipo de déficit de atenção, precisam do movimento para se manterem atentas. Por isso que a gente fala que aquelas menininhas desatentas sentam lá no fundo da aula, da classe, e ficam esquecidas, porque elas não têm movimento. E aquele menininho que não para de correr na sala da aula, ou aquela menininha que não para de correr na sala da aula, quando você vai fazer uma prova, ela vai muito melhor. Todo TDAH, que é H, quer dizer, hiperativo, ele vai muito melhor na escolaridade do que o desatento, que é o que mais sofre com as questões da escolaridade. E está ligado a essa questão. Recursos auditivos é procurar reduzir os ruídos durante as atividades. Gente, não é criar uma bolha, porque quem mora em São Paulo principalmente sabe que isso é basicamente impossível. Mas é modular o tom de voz, modular momentos em que você fala mais alto, mais baixo, estalar os dedos para ritmar atividades, colocar às vezes uma música, às vezes um filme, bater palmas, enfim, fazer as crianças se movimentarem pela sala, mudarem de carteira, fazer brincadeiras, para que a criança tenha recursos auditivos e recursos de movimentação, sinestésicos, de equilíbrio, etc., o tempo todo. Existe uma experiência bem interessante que é o seguinte. Um grupo de pesquisadores do Reino Unido propus o uso de duas cartelas, como se fossem duas raquetes. Numa desenharam orelhas, na outra desenharam bocas. E assim eles faziam para que os alunos se lembrassem de que às vezes nós devemos somente ouvir e às vezes nós podemos falar. Então, quem queria falar levantava a boquinha. E quando a criança levantava errado ou estava falando e não estava ouvindo ou estava se distraindo, também se levantava para que ele prestasse atenção que ele não estava seguindo a regra. Isso é muito prático da gente usar no dia a dia, numa atividade também, muito de antigamente, que é fazer aquela leitura compartilhada. A gente vai salteando o aluno e cada um continua a leitura de onde o outro estava. Isso desenvolve bastante a inibição de comportamento. E, quase finalizando, a autorregulação, que é uma habilidade de gerenciar o comportamento e adequá-lo à situação. Então, por exemplo, quando o professor identifica um erro numa atividade, o que ele deve fazer dentro desse princípio da metacognição? Ele deve corrigir ou deve sugerir a correção? Sugerir a correção. Sugerir a correção faz com que o aluno tome ciência do próprio erro e ele mesmo arruma. É como o uso da borracha. É melhor passar um tracinho em cima, deixar o erro lá e fazer de novo. porque a criança toma consciência de onde foi que errou. Ela enxerga o erro e enxerga o acerto, ou seja, a superação e o empenho. Combinar códigos quando, por exemplo, a turma está me atrapalhando. Então, quem acha que a turma está atrapalhando, levanta uma raquetezinha, levanta a mão, apaga a luz, faz um estalo. Enfim, combinar códigos que autorregulam não só a criança como o seu grupinho todo. E eu deixo vocês com o convite que vocês conheçam o nosso curso de neuroaprendizagem, transtornos do aprender, psicomotricidade, cognição e psicopedagogia, que é um curso que a gente tem e leva com muito carinho, muita seriedade, já desde 2009 e que tem formado, já formou até hoje mais de mil pessoas. e espero formar mais mil, se Deus quiser. Agradeço a atenção. Até uma próxima vez. Se houverem perguntas, estou às ordens de vocês, é outro momento. Eu queria só que voltasse, por favor, o slide anterior para a pessoa poder copiar. Voltar ao slide anterior? Não está indo. Por gentileza? Deixar-se o endereço de e-mail e o telefone para quem quiser me ligar. Está bom? Obrigada, professora. Eu que agradeço. Como sempre, uma aula brilhante, muito enriquecedora. Obrigada. Seu certificado. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto